No dia 28 de dezembro do ano 2000, eu sofri um acidente. Meu pai faleceu na hora. O maior trauma foi a dor da perda. E para auxiliar quem está passando este momento tão difícil, a Canção Nova convida para o acampamento a cura dos traumas da morte, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Eu estarei neste acampamento junto com o padre Rafael Ligeiro, professor Felipe Aquino e Márcio Mendes. Márcio Mendes.